O Ministério da Defesa Nacional, através da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, em articulação estreita com o ramo das Forças Armadas e desde 2014 um alargado conjunto de parcerios institucionais, consciente da importância do Dia da Defesa Nacional, tem dedicado a maior atenção e empenho em prol de uma atividade que se tem confirmada. Se é certo que as Forças Armadas serão melhor compreendidas se forem devidamente conhecidas, não é menos verdade que os cidadãos também serão melhores cidadãos se tiverem consciência plena dos seus direitos e deveres em matéria de Defesa Nacional. O Dia da Defesa Nacional, assim como o próprio conceito da Defesa Nacional, não se esgota, contudo, na dimensão militar. Temos hoje um Dia da Defesa Nacional que aborda outras temáticas, para além das militares, e que envolve entidades que extravasam os domínios trocelados pela Defesa Nacional. Permitam-me, pois, que diga, com algum orgulho, que temos hoje um dia que consegue ele próprio gerar a Defesa Nacional. Em síntese, a 12ª edição do Dia da Defesa Nacional destina-se a cerca de 136 mil cidadãos, todos os nascidos em 1997. Inicia-se em 12 de Janeiro e decorrerá até 29 de novembro. Terá lugar em 30 localidades do país, 150 no continente, 8 nos Açores e 22 na Madeira. Envolverá 40 unidades dos três ramos das Forças Armadas. Contará, no início, com 26 parcerias institucionais. O Protocolo de Cooperação entre a Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, o Instituto Universitário de Lisboa, através do seu Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, tem como objetivo a cooperação no âmbito da investigação científica, no domínio da Política de Recursos Humanos da Defesa Nacional. De seguida, vai ser assinado o Protocolo de Cooperação Técnica entre a Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e o Programa de Valor Consulting, tendo em vista a participação e o desenvolvimento de um estudo que se constituirá como observatório da natalidade e do envelhecimento de um estudo.